Olá, olá a todo mundo. Bem-vindos, bem-vindas. Oi, Cris Baima, Flávia. Hoje é dia 1º de novembro, 5 da tarde. Eu acho que nós estamos na banquinha de número 16. A cada banquinha eu acho que eu mudo, eu sempre acho que eu estou aumentando, mas acho que é de número 16, porque eu lembro que na semana passada, quando nós falamos de plágio, eu fiz a menção de que um curso de pós-graduação seriam 15 banquinhas. Eu espero que todo mundo esteja bem, esteja com saúde, que esteja ficando em casa na medida que podem, que tudo indica. A gente vai ter um segundo, uma segunda onda, né? Então, se for possível ficar em casa, fica em casa e encontrar formas, né? De se imaginar nessa nova, desse novo jeito, essa nova vida. Eu vou falando qualquer coisa até as pessoas irem chegando. O tema de hoje é um tema, às vezes, meio árduo de convocar como tema de uma conversa, de uma live, de uma banquinha. Imagine falar uma paráfrase. Isso é até um pouco estranho. A gente definiu juntos, não sei se vocês lembram, na semana passada, que era uma conversa sobre plágio, sobre citação, sobre fazer referência direta, indireta, que talvez fosse importante fazer esse momento anterior, sobre como citar, como fazer uma referência, citação direta, citação direta, paráfrase, para daí voltar e indiretamente nós falarmos de plágio. Todas as nossas banquinhas anteriores, elas estão salvas no IGTV, que é o ícone logo depois de onde está a linha de tempo de toda a história das publicações. Eu tinha uma proposta para fazer para vocês hoje, não só nós temos que pensar qual vai ser a banquinha de domingo que vem, que tema que a gente quer, né? Eu queria fazer uma proposta de nós fazermos algo como uns 15, 20 minutos em que eu fale, eu abra uns 5, 10 minutos, ouça vocês e aí continue, para ver se está fazendo sentido a conexão entre como fazer uma citação e a questão do plágio ou se eu estou fazendo uma viagem solitária. Às vezes é desafiante, né? Esse momento de saber que vocês todos estão aqui, todas estão aqui, mas que eu estou sozinha falando. Então, eu vou terminar dando uma boa tarde a vocês, Rodrigo, Mônica, Eveline, tem umas pessoas que tem uns nomes quaisquer aqui que eu não consigo nem dizer quais são, Camila dizendo projeto de pesquisa. Eu nunca sei, gente, por que que algumas pessoas mandam um pedido para entrar no vídeo, se é para entrar e conversar ou se é erro, se depois alguém me explicar porquê, parece assim, viu request, eu não sei se a pessoa está querendo entrar e fazer a conversa ao vivo ou se a pessoa está fazendo besteira por aqui. A gente pode começar? Porque eu acho que tem tanta coisa para falar hoje, eu queria ir devagar. Eu nunca deixei os comentários abertos. Sabe o que eu acabei de pensar? Se vocês não ficarem loucas, eu poderia deixar os comentários abertos que eu vou sentindo por onde a gente está indo. Se não funcionar, fica muita poluição, eu tiro os comentários. Vamos tentar ver se funciona, porque eu não fico tão sozinha falando e eu sinto muito mais de vocês, que é o sentido disso daqui, tá? Rodrigo, deve ser sem querer. Tá, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou assumir que é um tema árduo. Eu vou tentar não me concentrar nos comentários agora e vou de vez em quando olhar para ver se eu estou indo por algum sentido razoável. Se não, eu tiro os comentários se for muito complicado para mim, né? Para minha atenção. Então, ele é um tema árduo. Nós praticamente não vamos encontrar manuais, ou mesmo se falar sobre isso. Por que paráfrase importa? Por que citação direta importa? Por que a gente faz isso? A gente acaba lendo as obras e lá tem as citações e nós assumimos como parte de um processo de fazer parte da vida acadêmica, que é assim que se conversa, como se fosse uma nova língua. É assim, ora a gente faz citação, ora a gente faz paráfrase e tem isso de autor data, autora data, mas o que isso tudo significa? E no fim das contas, por que conhecer isso tudo talvez seja a melhor maneira de evitar cair nessa coisa chata que é o plágio e que eu vou assumir aqui como um plágio inadvertido, um plágio não intencional, porque a gente está errando nas regras de comunicação científica, que são as regras de referenciação bibliográfica. Então, boa parte das coisas que eu vou falar hoje, eles estão no livro, num capítulo específico chamado Paráfrase, Transmigrações e Apude, do livro Plágio, Palavras Escondidas com a Anaterra, que vocês encontram por aí em PDF ou na editora, que é a editora da Fiocruz. Então, eu queria começar a pergunta, como se cita, como se faz uma referência bibliográfica, não lá do final, as referências bibliográficas, mas na hora que você está escrevendo? Como é que você faz uma conversa com uma autora ou com um autor, pela maneira de citar, que se chama citação direta, ou que alguns vão chamar a citação indireta, e que eu vou pedir para que a gente chame aqui de paráfrase, mas vocês podem usar como sinônimo. Então, quando a gente está escrevendo, além de você falar as suas ideias autoralmente, na vida acadêmica, nós fazemos duas formas de referência ao mapa de autoras, à literatura, que é com a situação direta ou com a paráfrase. Eu queria começar fazendo uma pergunta a vocês, e que talvez vocês não precisem nem me escrever aqui, mas só pensar sozinha, por que vocês tomam uma decisão de citar alguém? Ou na citação direta ou na paráfrase. Quais são as motivações de vocês quando vocês resolvem dar alguém a uma outra autora um estatuto de autora a ser referenciada no seu texto? Seja quando você vai fazer segundo Silva, ou quando você faz uma paráfrase, e no final você põe autor data, que é a citação por paráfrase. A citação direta é quando você faz segundo Silva, e no final você bota autor data e a página. Pensem por que que cada uma de vocês, na hora de escrever, vocês tomam a decisão de dar a alguém essa voz tão importante ao ponto de dizer, segundo Silva, imagine o que isso representa. Separa o seu texto, alguém entra no seu texto, tem aspas, que a gente já vai falar de novo delas como as trombetas, às vezes tem três pontinhos, algumas vezes está no outro parágrafo, em algumas regras você tem que botar itálico, você tem que fechar aspas, e as aspas ainda são sobrescritas, ou seja, elas estão acima do texto, e no final você ainda tem autor data e página. Isso é uma interrupção no seu texto. Abram um texto que vocês já tenham escrito, que vocês estejam lendo, e olhem como a citação direta é a primeira coisa que você vê, é mais do que as suas próprias palavras. Por que vocês fazem isso? Por que a gente faz isso? Por que a gente faz a paráfrase, em que a gente está referenciando alguém, e no final tem essas parênteses, e a gente botar autor e ano? Foi feito um estudo, que eu posso colocar depois a referência para vocês, em que foi se tentar entender por que as pessoas faziam citações na vida acadêmica. Se tentou ter um estudo bibliométrico de por que as pessoas citam. Um se dizia as razões bonitas, tá? Para apresentar quem veio antes de nós, para reconhecer quem veio antes de nós. Então, nós não só mostramos que a gente reconhece outras vozes e pessoas, mas a gente também se reconhece nessa coisa escolástica, se você está na graduação, mestrado ou doutorado, que você está fazendo o liber de casa. Outro para ativar o debate. Você diz, fulano de tal disse isso, mas, porém, há uma outra coisa. Outro para pensar melhor. Eu, particularmente, acho que a coisa mais importante de nós estudarmos uma obra, de citarmos alguém na forma de paráfras ou citação direta, para pensar melhor. É para conseguir avançar em algo. Não são só essas razões bonitas que as pessoas citam. Elas citam para serem reconhecidas em um campo. Então, elas citam por alinhamento social. Elas querem que os colegas abram as referências bibliográficas e vejam, ah, essa fulana é de tal linha, de outra linha, de outra linha. Outro também de alinhamento mercantil. Porque se move um mercado editorial quando você cita alguém. Você quer dizer, eu quero alavancar tais editoras, a minha comunidade da qual eu participo, eles me citam, eu cito. Quando você quer usar dados que foram publicados por outra pessoa. Ou quando você quer argumentar. As razões, eu repito, mais nobres, são as razões de argumentação e as razões de dados. Mas a pergunta, ela tem que vir permanente. Por que você está trazendo essa referência? Por que? Porque você não consegue falar sozinho? Porque não autorizam que você fale sozinha? Porque você precisa mostrar que você leu? Porque você leu e você precisa gastar, né? Fazer uso daquilo que você leu? Essa é uma pergunta que parece filosófica demais e longe demais do nosso tema do plágio e da paráfrase. Mas ela é central. Porque quando você começa a tomar uma consciência de por que que eu estou citando. Por que que eu preciso dessa obra aqui. Você vai começar a tratá-la com mais cuidado. Na passagem da sua leitura para as suas notas. Para aquilo que é a sua paráfrase. Então, eu vou começar da maneira, imaginando que vocês mentalmente responderam. Por que que vocês citam? Citação direta ou paráfrase. Que isso está resolvido na cabeça de vocês. E pode ser razões nobres. Ou razões de sobrevivência. Ou razões mercantis. Ou razões de alinhamento. Ou razões de pertencimento. Mas que você saiba. Para que que eu estou colocando esse autor neste momento? Algumas coisas eu queria começar provocando. O sim e o não. Toda paráfrase que é o que me interessa aqui. Ela é autoral. É você lendo uma obra. E fazendo uma transmigração. Olha que palavra bonita. Você está tirando do texto original. E transformando em algo que só pode ser seu. Naquela sua leitura naquele momento. Se aquela passagem da obra original. Para o que vai ser o seu texto. Cabe para várias coisas. Talvez você esteja só repetindo a obra. E sem dizer para que você precisa dela. Naquele momento no seu texto. Então toda paráfrase. Ela é autoral. Diferente da citação direta. Citação direta você vai lá. E faz um. Você depena o texto original. Você arranca um pedacinho dele. E vem para cá. Eu já vou falar sobre a ética da citação direta. Mas vamos ficar na paráfrase. Toda paráfrase. Ela é uma leitura. Ela é uma síntese. A luz do seu tema. Por isso que você precisa reler as obras. Eu já falei aqui algumas vezes. De um personagem de Jorge Luis Borges. Que se chama Funes o Memorioso. Ele era um personagem que lembrava muito. Ele lembrava de tudo. A tal forma que ele não conseguia esquecer. Então ele não conseguia pensar. Então Funes era um personagem. Era um indivíduo que a vida era impossível. Porque ele não era capaz de esquecer. Então esses dias para a banquinha com a banquinha. Para a conversa com a Ivânia Gebara. Que acontece sextas-feiras às sete da noite. Que se chama Doze Verbos Feministas. Eu fui reler Funes para pensar sobre isso. De lembrar. E eu reli o conto de Funes diferente. E eu vi um momento da construção do personagem que eu não lembrava. Que Funes lembrava tanto das coisas que ele já sabia que horas eram. Ele já tinha um cronômetro nele antes de saber as horas. E isso foi fundamental para o que eu queria resolver naquele momento na minha escrita. Então as leituras elas não são perenes. Elas são leituras que vão se transformar em paráfrases. Para um determinado momento da sua escrita. Ela é sempre curta. Em relação à obra que você está lendo. Você lê um livro de duzentas páginas. Você talvez faça uma paráfrase de dois parágrafos, duas páginas. Eu li o conto de Funes. Deve ter cinco páginas. E eu usei uma alegoria da construção de Funes. Uma linha. Então sempre a paráfrase. Isso é uma paráfrase. É uma referência a um texto original. Mas diante de uma construção argumentativa que é minha. Ela é sempre curta em relação ao original. Ela exige checagem. Para eu vir novamente e falar do estudo do Erickson e Erlandson. Que eu vou colocar referência aqui. Eu fui reler o texto sobre a taxonomia de por que as pessoas fazem uso de citações. Porque algo pode passar. Alguém pode me fazer uma pergunta. E eu tenho que ter aquilo na minha cabeça para eu tentar ajudar a conversa. Então ela sempre exige checagem. Mesmo com textos que não são... Que demandem tanto estudo quanto um texto de bibliometria. Sobre por que as pessoas citam obras. Mas também... E vejam o que eu vou dizer. E pode ser um tema muito importante para a nossa conversa. As paráfrases podem ser certas ou erradas. As paráfrases são objeto de contestação. Se você leu bem ou se você leu mal, um autor. Ou se você foi honesto ou desonesto com aquilo que você fez de paráfrases. Eu vou dar um exemplo a vocês. Nelson Rodrigues... E eu estou dando um exemplo muito fora do campo acadêmico. Certo? Para mostrar isso como uma brincadeira. Nelson Rodrigues era um contista. E ele não gostava muito de Marx. E aí ele ia lá. Assim conta. Assim ele conta no conto chamado O Velho. Que ele ia lá para o bar. Onde encontrava os amigos comunistas dele. Os amigos que pensavam diferente dele. E dizia assim. Quem falou essa frase? Estou botando aspas, tá gente? A Alemanha é um povo superior. E os latinos e os eslavos. Mera jantalha. Aí ele diz. Quem falou isso? Ele estava fazendo uma citação direta. Certo? E ele colocava aspas. E ele dava a fonte. Aí ele diz. Marx! Marx era então um xenófago. Marx era então um racista. Essa... Essa é uma paráfrase. Uma citação direta. Desonesta. Eu não quero discutir com vocês se Marx era ou não racista. Né? Há pessoas que vão fazer uma releitura dos grandes... Do que Harold Bloom chamou dos autores fortes. Da angústia, da influência. Tentando buscar aspectos da vida sobre quem era. Uma sexualidade de Freud. As opiniões políticas de um e de outro. Mas a principal razão na vida acadêmica, para nós citarmos Marx, é pelos seus escritos em filosofia, economia política, em economia, muito mais do que as suas opiniões sobre os povos naquele momento. Por isso que Humberto Eco vai dizer que a gente tem... Eu estou citando um monte de autor hoje, né? Eu estou poderosa. É para mostrar o quanto a coisa está difícil, tá, gente? Você tem desde a intenção da obra, a intenção do autor e a intenção do leitor. Então, no meu exemplo de Nelson Rodrigues, talvez a intenção do leitor ali era fazer graça com os amigos dele no bar. Era fazer chacota. Era ridicularizar Marx. Uma coisa é a intenção do autor. E a gente nunca é capaz de explicar a nossa obra. Uma vez que a gente explicou, a obra ganha vida, gente. Eu não consigo... Quem de vocês já assistiu o meu filme, um dos filmes que eu produzi, usar o possessivo estranho, né? Um dos filmes que eu fiz, Solitário Anônimo, as pessoas terminam o filme e fazem uma interpretação muito diferente da minha e talvez, inclusive, do senhor do filme. Só que a obra, ela tem a sua intencionalidade também. Não é tudo que a obra suporta. Então, essa leitura de Nelson Rodrigues sobre Marx, ela não é uma leitura suportável na obra. Ela é uma leitura da qual nós qualificaríamos, num debate acadêmico sério, com uma retirada de um trecho da obra original para justificar as minhas intenções. No caso de Nelson Rodrigues, uma paródia, uma graça, um humor, uma provocação. Na vida acadêmica, isso vai ser ou má fé ou uma má leitura da obra original. Então, se nós não conseguimos falar da minha intenção para justificar a minha obra, a intenção de alguém para justificar a obra, o leitor, ele não é todo livre para interpretar qualquer coisa. Porque a obra tem seus limites. E aqui é onde eu começo a chegar a vocês para a paráfrase. Quando eu digo que a paráfrase tem certo ou errado, vocês têm que saber ler uma obra. Eu tenho que saber ler uma obra. E há obras que são muito difíceis. Por isso, eu preciso de outras pessoas que já leram antes de mim. Eu preciso de manuais que me ajudem a entender. Eu preciso de grupos de conversa como esse, para entender essa coisa tão complicada, a intenção da obra, ou a paráfrase. Porque nós começamos a trocar interpretações e ver até onde aquela obra permite aquele jogo interpretativo. Por que isso? Porque paráfrase é uma interpretação. Paráfrase não é só repetição. Paráfrase é uma interpretação que carrega uma repetição. Só para vocês terem ideia de como isso é sério na vida acadêmica, o CNPq tem suas diretrizes éticas. Em uma das diretrizes do CNPq, o CNPq diz que a paráfrase tem que ter, e a palavra que o CNPq usa, estou aqui buscando, exatidão. Exatidão original. Então veja, a exatidão plena, ela está na citação direta, onde eu corto aspas, fecho aspas, pouca página. Só que você só escreve uma obra acadêmica em torno de 10% de citação direta. O resto é você usando paráfrase. Então você tem que garantir de um lado a exatidão, sua capacidade interpretativa, mas você escrevendo. Por isso que você não pode, não deve, nunca, gente, repetir paráfrases de outras pessoas. Porque as pessoas podem estar fazendo a brincadeira de Nelson Rodrigues, ou a má fé de outros, que é lerem um pedacinho e dizer, fulano era um racista, era um eugênico. Então, ela exige uma interpretação que se aproxima do que é a verdade possível da intenção da obra. Então, aqui é onde eu acho que as pessoas começam a errar e cometem plágio. Eu vou dar dois exemplos a vocês. Eles estão no livro. Para poder ser bastante concreto, eu vou abrir para a conversa. Houve uma controvérsia numa revista acadêmica brasileira em que os autores escreveram para os editores. E aqui eu vou citar, tem aspas. Ele disse, eu peço desculpas, porque eu não conhecia as regras da comunicação acadêmica. Imagine que isso era um autor consagrado, tinha a bolsa do CNPQ como bolsista de produtividade, e ele se justifica assim. Verdade ou mentira não nos interessa? Abro aspas. Eu utilizei parágrafos copiados na íntegra de alguns artigos da revisão bibliográfica, mas com a devida citação dos seus respectivos autores, sem as aspas referentes a eles. Porém, não imaginava que estava plagiando. Nunca foi de má fé, e sempre requisitei a retirada do artigo quando soube do erro. Veja, o que esses caras fizeram? Eles copiaram, sem querer o intencional, por má qualidade das notas, eu não sei dizer. Eles colocaram autor e ano no final, mas não tinha as aspas. A falta das aspas levou à retirada do artigo, e levou a um pedido de desculpa pública. Mas houve outro caso bastante interessante. Esse era um caso, e eu trouxe da química, para ser bem longe da gente, tá? Ele dizia assim, o autor. Ele diz, Como se pode verificar facilmente, trata-se de uma paráfrase, prática relativamente comum ao se mencionar ideias de outros autores. No entanto, ao se decidir por essa estratégia, exige o procedimento acadêmico que se faça referência ao trabalho original, parafraseado, o que não estava em questão. O segundo é que eles fizeram a paráfrase, eles já não fizeram um plágio, mas eles esqueceram de referenciar. Mas continuava. A prática de recortar textos alheios, apenas o que é interessante para fundamentar uma hipótese, retirando a ideia do contexto de um estudo que apresenta tanto hipótese de trabalho, como também conclusões diferentes. Parem um minuto e me respondam. Quantos de vocês saem à procura do lido para dizer, eu preciso de uma citação aqui? Eu preciso de uma referência aqui. Eu estou escrevendo isso e eu preciso de uma referência aqui. Nunca façam isso. Porque essa busca de dizer, eu preciso de uma referência aqui, pode fazer com que você desloque aquela frase, aquele trecho, do que é a argumentação geral daquela obra. Sempre pense a obra inteira, como que eu estou escrevendo se comunica com aquela obra inteira. Só a Uerlane que está me dizendo que sim, que já fez essa pergunta, eu acho, Uerlane, de dizer, eu preciso de uma citação aqui. Nunca façam isso, gente. Porque esse é o caminho. Ao revés para o erro de dizer, eu estou sem querer, interpretando mal, ou fazendo uma má paráfrase. Então, vamos lá. Eu vou abrir para começar a ver as dúvidas de vocês. A paráfrase, então, ela é uma passagem. Não, Rodrigo, deixa eu te dizer aqui, todos nós somos papagaias de pirata. Eu gostei da sua alegoria. Todos nós, de alguma maneira, temos que ser, quanto mais iniciantes na vida acadêmica nós formos, formos. Nossa, que verbo ficou estranho. Quanto mais iniciantes na vida acadêmica nós estivermos, mais nós vamos ser testados pela nossa capacidade de repetição e de repetir corretamente a tese disso, gênero em não sei quem, a transformação de valor e preço, o que for, em fulano de tal, em B, em C, é isso. Você é testado pela sua capacidade de repetição. José, me explique este conceito no que você escreveu. Ok. Você tem que ser um bom papagaio repetindo. Só que a sua escrita não é só repetição. A sua escrita é a qualidade da sua repetição para a construção do argumento que é seu. Então, nós não somos simplesmente papagaios. Nós somos papagaios analíticos. Nós criamos algo nessa constelação. Por isso que eu repito o que eu disse na semana passada. Não tenha medo de contar a sua pesquisa, de falar em tela em público, porque as pessoas vão fazer constelação de autoras e referências diferentes de você e uma construção de texto diferente de você. não vai ser a mesma, mesmo que vocês estejam estudando o mesmo tema e com mapa de autoras muito semelhante. Está certo? Só para entender isso de papagaio, nós temos esse lugar, mas nós também construímos uma argumentação. E é na passagem, gente, da leitura. Me digam se a gente está indo bem ou se eu estou me perdendo aqui. Que é na passagem da leitura para a escrita que é onde podem ter os deslizes para um plágio inadvertido. Ou porque suas notas não foram bem, você não conseguiu registrar bem suas notas. Ou porque você não fez a referência da maneira correta sobre o que era citação ou o que era uma paráfrase. Ou você fez aquilo que a gente conversou semana passada de pegar uma original e mudar o porém pelo todavia. Mudou a ordem com o exemplo que eu dei semana passada e fazendo um pastiche que é só mudar as palavras. Mas você tem um trechinho assim, você transformou em outro trechinho assim. Isso é um plágio por pastiche. Na ordem do discurso, Foucault discorre sobre a interpretação ou outros que quisermos inferir da obra dele. Será que interpretei errado? Agora estou com medo de escrever qualquer coisa. Vocês lembram que a gente já falou aqui sobre o grilo do tremor ou qualquer outra coisa que vocês queiram inventar? Tem algum tremor, não é a mesma coisa que temor. O tremor é o momento em que separe-se de será que isso aqui que eu estou dizendo está certo? E aí a gente tem nossos comadres de leitura, a gente tem as pessoas que nos leem, a gente lê os manuais, a gente nunca escreve e entrega na última hora. Então, o medo é de interpretar errado. O que é interpretar errado? na vida acadêmica? É fazer uma paráfrase errada? É dizer, fulano disse isso. Esses dias, eu vi uma pessoa dizendo assim, a Débora Diniz já mostrou que as mulheres que fazem aborto, elas... e aí diziam uma frase qualquer. Eu nunca disse isso. Nunca a pessoa dizia, não preciso repetir aqui. Nunca o texto que eu escrevi dizia isso. Eu não sei se ela interpretou errado, se ela ouviu alguém interpretando errado. Eu não sei. Eu não sei. E eu não queria chegar... Isso era uma conversa de Twitter. Eu não queria chegar para ela e dizer que está errado, porque parece que eu estava indo com a minha autoridade de autora. Mas a comunidade corrige as nossas interpretações erradas. Entendem? Então, a paráfrase é essa passagem da leitura para a escrita. Tentem cuidar como vocês tomam nota, como vocês fazem a checagem do original na hora de parafrasear. Nunca façam uma paráfrase baseada nas suas notas. As suas notas são o lembrete para que lugar da obra você vai retornar. Mas nunca você vai escrever baseada na nota. Nunca, gente. Então, vamos lá. Como é que a gente evita o plágio? O plágio a gente já viu semana passada do que era, né? Que é, de alguma maneira, usar alguma coisa que não é seu, né? Que foi você que escreveu. Você só mudou palavras ou você fez uma cópia e colagem. Como é que você evita, então, o plágio? Você vai cuidar das suas notas. Você vai ler menos, mas você vai ler bem. Você vai estudar na hora de citar. Você vai checar várias vezes na hora de fazer a citação, na forma de citação direta ou de paráfrase. Você nunca vai fazer uma citação simplesmente porque eu preciso encontrar alguém para citar aqui, né? Talvez você faça isso para um projeto de mestrado ou de doutorado. Você quer entrar num programa e você quer mostrar que você conheceu os casos. Ok. Isso é outra história, mas na vida acadêmica razoável e séria, a gente não faz isso. A gente só vai citar um autor se a gente se sustenta de saber quem é ele, quem é ela, o que ela já escreveu, que controvérsias ela já se meteu. A gente colocar uma pessoa como referência bibliográfica do nosso texto é algo muito importante. Até para dizer quem é que a gente está reconhecendo como a nossa comunidade de conversa aqui. Então, é muito importante pensar sobre o que lê, como toma nota, como faz o mapa de autores, tudo o que a gente já viu antes para daí você pensar como é que você vai transmigrar, passar isso do texto para a sua escrita. Então, antes de eu começar a ver as perguntas de vocês, eu queria responder duas perguntas. Como diferenciar citação direta de paráfrase? Se eu preciso de uma citação direta ou se eu preciso de uma paráfrase? Certo? Eu tenho três pistas para dar a vocês. a primeira caiu a luz está aqui. Então, ficou escuro, mas eu acho que dá para continuar. Se vocês puderem me dizer se está dando a luz para mim, eu queria saber se vocês acham que vocês estão me ouvindo. Se alguém puder me dizer que está me ouvindo, a luz voltou. A luz voltou. A luz voltou. Sextal, né? Tá. Que foi, caiu e foi para o 4G. Então, vamos lá. Então, o primeiro é a pista da frequência. A paráfrase é muito mais comum que a citação direta. Todas as vezes que você tiver um ímpeto de fazer citação direta, você vai lembrar de mim. 10%, 10%, 10%, 10%. Você vai dizer de onde a Débora tirou isso? Ah, de algum lugar que eu já li que eu não me lembro mais de qual foi. E aceita como invenção, tá? É uma citação direta para nove paráfrases quando você for usar autores. Um para nove, um para nove, 10%, tá? Citação direta e paráfrase. Dois. Então, a pista de frequência. Paráfrase é muito mais comum que citação direta. Se você tem o seu mapa de autores com 30 autores, você vai usar muito mais eles e elas fazendo citação, paráfrase do que citação direta, tá? Segundo, é citação literal. O que é uma citação literal? O que é fazer segundo Silva? Quando você para seu texto, traz uma outra obra e entra no seu texto. É um pedido de socorro, ou é uma subordinação? Ou é uma diferença? Você tá dizendo, eu não consigo escrever sem esta pessoa. Eu não consigo escrever sem esta pessoa. Tá ficando, tá pausando, gente, desculpa, porque tá chovendo muito aqui e aí tá com tempestade. se vocês tiverem paciência, eu vou continuar aqui e devoltando. Vocês vão me dizendo na hora que ficar normal. Tá? Mariana, não. Não tá normal. Eu vou esperar vocês me dizerem que tá tudo bem. Eu vi os coraçõezinhos agora, então eu acho que tá tudo bem. tá. Então, vamos lá. Um é o pista da frequência, aqui tá chovendo muito. Pista da frequência. É muito mais comum a paráfrase que a citação direta. Segunda pista, a citação direta ou ela é uma deferência, ou ela é uma subordinação, ou ela é um pedido de socorro. Então, você tem que usar na hora certa. Na hora certa. Eu estou falando da vida acadêmica, eu não estou falando de uma petição jurídica, em que se cita o ilustríssimo desembargador, juiz, ministro do Supremo, Deus, sei lá o quê, porque você precisa mostrar que você está alinhado com o poder. estou falando da vida acadêmica. O três é que você tem uma pista de economia. Você tem uma obra de 200 páginas e você vai, talvez, fazer uma paráfrase que você vai usar, talvez, dois parágrafos, duas páginas no máximo. então, dito isso, a nossa, eu diria que o nosso compromisso na vida acadêmica é descobrir a nossa voz no meio da paráfrase. O que a gente vai dizer enquanto a gente está parafraseando outros autores? Esse é o nosso grande desafio. Por isso que aprender a fazer paráfrase é tão importante. Citação direta, ela não exige aprendizado, ela não exige exercício. Porque recortar, pensa assim, uma tesourinha, você recortou, colou e botou. Na dissertação ou teste, podemos escrever sem paráfrase? Hipótese nenhuma. Ana, essa pergunta é fundamental. Hipótese nenhuma. Nenhuma. Não existe na vida acadêmica? Não existe. Não existe. E isso é a parte de aprender a linguagem da vida acadêmica. É aprender a parafrasear. Sua pergunta é super importante. Não existe. Por quê? Porque não existe uma dissertação até a zomonografia só de citação direta. Citação direta é recortou, colou. Pensa aquela coisa que lá no século passado, as pessoas que nasceram no século passado, que não somos nós, as pessoas que nasceram no século passado, quando se pegavam um jornal, eu não tô com o jornal aqui, recortava na tesoura e ia colando trechos do jornal. A citação direta é isso. Então, você vai fazer isso com muito comedimento, com muito comedimento. E o seu grande exercício é a paráfrase. Por isso que eu volto pra nossa banquinha sobre memorando. Porque o memorando é o exercício da paráfrase. O memorando é a hora em que vocês estão exercitando. Eu li, eu vou passar da leitura, eu vou dizer como é que eu construo um argumento, eu vou ensaiar. E por isso é tão importante esse mundo hoje das lives, das conversas, porque a gente tá exercitando como é que a gente tá construindo um argumento. eu tô assustando, Jussara. Não, como é que eu posso desassustar? Eu quero desassustar de três maneiras. Peraí, Jussara me ajudou a pensar. Um, vocês nunca vão fazer a pude, que a pude é a paráfrase da paráfrase de alguém que eu não li. Nunca pude. dois, você só vai citar referência bibliográfica que você leu. E você não vai se assustar com as pessoas que vão dizer assim, como você não leu ainda? À medida que a gente vai ficando, a gente com o cabelo branco, né, é tão comum as pessoas se virarem pra mim e dizer, Débora, eu não consigo entender como você não leu isso? Não li, não li, não li, não li. Algumas coisas eu vou ler, outras eu não vou ler, eu não consigo. Agora, o que eu tô dizendo que eu tô aqui conversando com vocês, eu li, eu estudei, eu tentei me preparar pra vir, mas eu não vou ler tudo. Então, o que vocês vão olhar como referências bibliográficas, é o que eu vou conseguir falar. E é pouco, né? Tem momentos que as minhas leituras estão marcadas pelo colonialismo, pelo racismo, pela misoginia da ciência. E eu vou tentando furar isso, eu vou tentando ler mais mulheres, ler mais mulheres negras, ler mais mulheres do sul global, ler autores que não são apenas de uma ideia, de uma história longa, né? Do que foi o nosso período clássico, de uma história contada pra nós, eu vou tentando fazer furinhos nessa episteme dominante sobre como aprender a pensar. Mas vai ter muita coisa que a misoginia, o racismo, o colonialismo me marcaram no que eu consigo ler, no que vocês vão conseguir ler. E até porque a universidade é esse espaço que reproduz isso, até a gente ir se liberando, se liberando disso. Mas como parte desse processo, vai ter coisas que a gente vai dizer, eu não li ainda. Alguns a gente vai dizer ainda, outros a gente vai dizer eu não li, ponto. E eu vou me esforçar se o tempo der, se na minha biblioteca daquele momento for possível, eu ler. Então, eu diria que os cânones, eles têm que nos assustar sobre a seriedade de como se referir a eles, porque tem muita gente antes de nós interpretando os cânones. Nós temos que fazer assim, cutucadinha, né? Assim, sabe? Para o lado dos cânones, sabendo que isso é um jogo permanente. E que a gente vai ser sempre interpelada pelos outros. Você não leu ainda? Ainda não. Assume o ainda. E vamos. E dizer, você tem uma obrigação de ler porque você, no meu caso, é uma referência, você sabe disso, mas eu não consigo, gente. Tem um monte de coisa que eu acho que é o meu dever ler e conhecer. Assumam para vocês também, né? Eu me sinto responsável por muitas coisas, por conhecer novas autoras, por falar de novas perspectivas, mas elas são muitas. Então, eu vou me acomodando no que eu consigo, eu consigo fazer bem feito. Fazer bem feito na vida acadêmica é ler, interpretar e fazer uma boa paráfrase que vocês consigam construir o argumento de vocês. O que eu acabei de fazer aqui foi uma síntese da decolonialidade da vida acadêmica, do cânone, dizendo com uma paráfrase de como se está o debate da decolonialidade da decolonialidade do saber com algum hospital das minhas. É assim a vida acadêmica. Ela não é muito mais sublime e inteligente que isso não. Ela é algo para mortais, ela é... foi para mim, é para mim, é para todos vocês que estão aqui. Então, essa conversa não pode ser para intimidar. Ela tem que ser para a gente dizer que é mais simples porque é menos. Nós não precisamos ter aquela mesa assim com 50 referências, 100 referências, porque ela é menos. E ela pode pedir pausa nos processos. Se vocês se permitirem isso, não vai ser tão assustador assim. tudo o que o orientador indica. É... Tem gente que é orientador que indica coisas bacanas para ajudar você a não perder tempo buscando sozinha. E tem gente que é... Tem gente que gosta de repetir ritos de iniciação para provocar medo, né? E aí você tem que... Eu sugeriria que você dominasse o rito de iniciação da vida acadêmica. Ele tem um processo que pode ser chato de humilhação. Não precisa viver. Aí você seleciona, você recebe a lista de leitura do seu orientador e aí seleciona o que você vai conseguir, o que você quer, a quem você quer se aproximar. Perde mais tempo olhando para a fonte e dizendo por que eu quero ler ela? Eu quero ler ela inteira, eu quero ler um capítulo. E se permita ler as coisas mais devagar para saborear, para lembrar, e conseguir fazer paráfrases bem feitas. Paráfrase é lembrar, mas é lembrar com, como diz o CNPQ, com uma certa exatidão. Tem orientador que não indica nada. Rafaela, eu não acharia que isso é um problema, porque você pode buscar nas autoras que você está lendo e ir construindo seu mapa de autoras. Eu não sei se todos os orientadores têm que indicar, né? construção de parágrafos. Essa pode ser a nossa próxima. Mas eu não sei se é muito chato, gente. Eu não sei se hoje foi chato, eu queria ouvir vocês. Se não fica chato, fica a burocracia demais do que se tem que fazer, sabe? Essa parte normativa. Mas o que eu queria muito era que vocês não tivessem medo de fazer paráfrase. eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe fazer, que é fazer uma conversa sobre as obras, mas se permitindo ler, tomar nota, repetir, repetir caminhando, repetir conversando com alguém, fazer esses exercícios. Eu quero contar uma coisa. Durante muito tempo, quando eu era professora mesmo, assim, não de banquinha, mas de professora em sala de aula, eu não gostava de seminário. Eu achava que seminário, tem de tudo, tem gente que é tímida, não quer falar, e o pessoal está ali, quer ouvir o falando. Mas depois de um tempo, eu fui entender que alguma coisa, meio caminho do seminário e da aula, da conversa, assim, faz sentido, porque você dá uma oportunidade para quem está aprendendo a exercitar a paráfrase oral, a dizer, eu li, e aqui está, o que foi o texto de hoje. Aqui está qual é o argumento dessa obra. E aí você vai poder dizer, não, não é bem assim, não, isso aqui não é tão importante, isso aqui não é o argumento central dessa fonte, porque uma das coisas que a paráfrase nos pede é lembrar, mas também identificar qual é o argumento importante, o argumento central de uma determinada obra, né? Bem, você leu Ulisses e James Joyce, você estava lendo bêbado, eu, 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 eu não, não consegui ainda ler, e nós temos que conseguir, tentei, e nós temos que conseguir dizer isso, tem obras que nos pedem, tem obras que são um encontro, vocês já viram que tem livros que vocês acharam maravilhosos, um momento da vida, outro momento já não toca, outro momento toca de outro jeito, toda leitura ele é um encontro, e não é só um encontro pela sua idade, pela sua maturidade intelectual, ele é um encontro com o momento da sua vida também, então tem algumas obras que pedem muito de mim, de você, em algum momento, aí a gente deixa ela ali de lado e vai fazer outro caminho, depois a gente volta a ela, e é assim, por que a gente fica sofrendo em torno de 10 horas de uma obra que você não está conseguindo, né? Você diz aqui, Ana, que a sensação que você teve em Medicinações de Mestrado era de uma coxa de retalho de paráfrases que compunham o texto que eu queria compor, não tem problema, isso não tem nem nada de errado, não tem nada de errado, se a coxa de retalhos, como é que é o nome daquelas coxas de retalho que ficam lindas no final, todas coloridas com pedacinhos de retalho, essa é uma alegoria linda, porque ela pode ser uma coxa bonita, não tem problema serem pedacinhos de tecidos, se os tecidos conversarem, se os tecidos fizerem uma harmonia nessa coxa. Alguém fala pra mim o nome aí? Não sei o que, o matilacê na cabeça, mas o matilacê é outra coisa, é patchwork. Exatamente, essa é uma boa alegoria, fuchico é outra, você vai pegando pedacinhos e vai fazendo, você pode fazer uma coxa linda, mas os pedaços tem que conversar, né? Mas eu gosto também muito de fuchico, né? Patchwork, o nome do retalho, mas fuchico é lindo, vocês já viram? Porque o fuchico é aquele pedacinho, você tem que pegar, cortar, costurar, fazer uma molinha e juntar com outra bolinha, juntar com outra bolinha, talvez seja alegoria do que é uma escrita acadêmica, é uma coxa de fuchico. E fuchico é bom porque parece que a gente tá fazendo fofoca, né? Mas tem que fazer de uma verdade original. bricolagem, é isso. Então, é uma peça que tem que ter um pouco de quilt? Eu não sabia. Quilt, eu preciso depois olhar. Então, ela tem que ter uma sabedoria, ela tem que ter uma composição do todo, como essa alegoria da coxa de fuchico, da coxa de retalho, né? Eu vou coxa de retalho que fuchico, que eu acho que me ajuda. Se eu tivesse começado hoje dando essa alegoria e a sua dissertação é esse todo, talvez fosse mais fácil de entender o que são as paráfrases. As paráfrases têm que ter uma harmonia uma com as outras para a composição da sua coxa. Eu agradeço muito a quem citou e acabou que eu roubei para sempre. Eu vou dar essa ideia, acho que foi Ana o nome dela. e quem pensar que existe possibilidade de plágio numa conversa como essa é tolinho. Aqui que nós estamos começando é para criar. Me levam até Benjamin. É mosaico, eu acho que cada um pode trabalhar com uma alegoria que ajudar melhor a quilt é uma coxa de repalhos. Eu vou só olhar depois para ver se tem alguma diferença. Querem me fazer perguntas além do que a minha sala? É bonita essa madeira, né? Muito bonita. Vamos, e se alguém souber que nome de flor é essa eu vou adorar saber. Eu não sei que flor é essa. Eu queria saber, não sei se alguém sabe. Não sei e eu já tentei o dia todo descobrir que flor é essa e não consigo saber. Querem me fazer mais alguma pergunta, gente? Ao elaborar um projeto para seleção de doutorado que continua a pesquisa feita no mestrado tem que fazer referência ao que já foi produzido na dissertação sem se auto-identificar? Sim. Você pode botar um tracinho na referência bibliográfica. Essa é uma pergunta importante. Sabe que a gente podia fazer uma seção sobre isso, mas eu vou responder objetivamente. você tem um dever num projeto de mestrado ou de doutorado será que é lavando? Acho que não. Não sei. Num projeto de mestrado ou de doutorado que você não pode se identificar, né? Você não deve para a banca. Só que você quer fazer referência ao que você já escreveu. Aí o que você faz? Quando você chamar ou na nota ou na referência bibliográfica você bota um tracinho. Entendeu? Você não bota nem título da obra nem nada. Nada. Você não identifica nada. Você só bota um tracinho. Aqui tem uma referência porque a pessoa não achar que você está plagiando se a pessoa tiver uma memória das fontes. Mas você tem um tracinho. Você diz mas aqui tem uma fonte. Não é alfazema e nem alavanta, gente. Não é crista de galo também. Eu conheço crista de galo. Ao menos eu conheço. Mas não é não. Eu vou deixar aqui se algum ser inteligente souber me avisa. Está aqui. que pergunta mais. Não é crista de galo. Não é crista de galo, não. Entre o texto seu e um texto teórico. A justa medida pensa nessa alegoria da coxa de retalho. A coxa de retalho é o texto seu. E ali no meio estão os conceitos. Estão o seu mapa de atores. Trabalha com essa ideia da coxa de fuxico. São os seus conceitos do seu mapa de autores e a sua coxa e a sua construção do seu texto. Tem como usar paráfrase em redação? Você sabe que a sua pergunta, Lauria, ela é importante porque algumas provas, seja para o vestibular, para concurso de mestrado, de doutorado, as pessoas colocam fontes, não colocam? Você tem que estudar. E você vai citar aquilo ali, você vai dizer, no livro tal, você está fazendo uma paráfrase. E você está apoiando na sua memória na hora de uma prova. Por isso que você tem que ter exatidão no que diz o autor. Algumas pessoas, Rodrigo, é crista de galo mesmo. Eu vou ficar dizendo que é crista de galo. Agora eu quero saber como é que é inglês essa flor. Se alguém souber como é inglês, eu vou ficar feliz. Só que quando você faz uma referência, imagina, você está fazendo a prova do seu mestrado, do seu doutorado e que teve as referências. Você tem ali, você vai ter que ser capaz de fazer, na hora da prova, a paráfrase sem ter o original. A sua memória não pode falhar e você não pode ter lido errado. Então, algumas pessoas dizem, fiz uma boa prova, mas pode ter errado nas paráfrases, que são nas interpretações. Entende? Não é na... Não é que ela fez uma escrita ruim, mas ela pode ter errado no uso de algum conceito. A paráfrase é uma grande traidora nas provas de mestrado e doutorado de seleção, sabia? Essa é uma pergunta super importante que vocês fizeram agora. Agora, vocês sabem o que eu fiz com vocês, né? Foi um total desvio de atenção, todo mundo só fala da flor e ninguém me ouve mais pra nada. Isso é assim, é assim que a gente acaba com toda a seriedade de três horas e eu me preparando pra cá e aí já saiu o amaranto, o crista de galo que eu tenho que tirar a foto. Alguma pergunta a mais, gente, depois que eu destruí tudo por causa da flor? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você sabe que isso pode explicar uma eliminação de mestrado ou de doutorado? Errar num pequeno conceito, cara? Eu fiquei pensando agora o que vocês perguntaram. Às vezes erra um detalhe, um detalhe. E é isso, a gente lembra, a gente interpretou, mas aí na hora que tá escrevendo exige tanta precisão que a gente pode estar errando na paráfora. E aí onde as pessoas dizem certo e errado. Se tem que citar autores pra responder provas de seleção, você sabe que tem muitas, muitas bancas que esperam. Se você teve lista de leitura que você cite. Pra mim é um exercício perverso, porque ninguém na vida vai falar e escrever sem ter voltado pras notas e estudado. Mas o jogo é assim. Enquanto a gente não mudar o jogo, pensa que você tem que citar, tá? E aí é fazer uma paráfora, você entendeu? Porque você não tá fazendo citação, você não tá com a obra, né? Você não é funes. Eu posso terminar? Ah, Jussara, o que você perguntou? Ah, vocês estão mandando eu salvar? Pois eu não vou salvar. E lembra que hoje a luz tá caindo. se a luz cair na hora de eu salvar, a veinha não vai salvar? E vocês vão ficar dizendo salva, 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 salva. Se a conclusão pode ter citações, em geral a conclusão não tem. Poder pode, porque na vida acadêmica tem de tudo. Mas em geral a conclusão não tem mais. Tá? Se a live vai ficar salva, eu não sei. Já teve uma vez que eu não salvei. gente, olha só. Vamos definir semana que vem. A gente tem a ideia de paráfrase, a gente tem a ideia de projeto. Diz que o nome da flor é Celosia, Celosia, C-E-L-O-S-I-A. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Ah, e é o mesmo em inglês. Tem gente que é metida pra caramba, né? Já buscou em inglês, já buscou em português e tá me dizendo qual é. Gente, então, até semana que vem e aí a gente decide se a gente vai fazer parágrafos e se a gente vai fazer outra coisa. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu peço desculpas pelas duas vezes que travou a tempestade e vai ser um pouco assim por causa do inverno. Então, eu espero muito que vocês tenham paciência. Eu nunca vou sair de online, tá? Eu sempre vou ficar mesmo quando eu fique ruim aqui. Viu? Um abraço em todo mundo. Tá faltando dois minutos para eu salvar. Estão até me xingando porque eu disse que a gente metida que falou em inglês. Eu nunca vou sair de lá. Um abraço. Eu nunca vou sair de lá. Eu nunca vou ir a ver. Eu nunca vou tirar